Se eu chegasse aqui hoje, hoje a primeira coisa que eu iria fazer é, querendo trabalhar, você vai conseguir um emprego fácil. Eu faria pra me dar bem aqui nos Estados Unidos. Se eu tivesse feito isso quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu estaria hoje muito bem. Fá! Lacampada, gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Tiago Scol. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Tiago Scol USA. Se você precisar de comprar carro aqui na região de Massachusetts, aqui na região de Boston, tem a loja do meu amigo Francisco, a JR Carseios. E se você precisar de aprender inglês direto do Brasil ou estando aqui nos Estados Unidos, tem a Rock Academy, pessoal. Por apenas R$ 49,00 você faz a sua inscrição e aprende inglês. Muito barato. Se você está aqui nos Estados Unidos e quer aprender inglês, está trabalhando muito, faz a inscrição na Rock Academy. Por apenas R$ 10,00 por mês você consegue aprender inglês. Oi, Tiago Scol, onde você está? Hoje eu estou aqui na Home Depot. The Home Depot. Estou aqui no estacionamento, aqui na Home Depot, aqui de Leomester. Estou aqui. Por que você veio aqui hoje, Tiago? Hoje, pessoal, essa Home Depot aqui é interessante. Hoje eu vou falar, se eu tivesse um Tiago Scol na minha época, quando eu vim para cá, o Tiago Scol estava feito. Estava feito. Hoje eu vou falar de umas coisas que se eu viesse hoje para os Estados Unidos aqui, eu iria fazer isso. Eu vou fazer esse vídeo lá dentro, mostrando a loja com vocês. E para quem pensa em vir para os Estados Unidos, quem está chegando logo, logo, está chegando uma campada de gente fina aí, eu faria as coisas que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Beleza? Para você que quer trabalhar na construção, para você que quer ter uma vida de sucesso nos Estados Unidos, eu aconselho para vocês o que eu vou falar nesse vídeo. Beleza? Eu vou tomar um café. Eu vou tomar um café. Nós vamos destrinchar sobre esse assunto. Só eu, você, você e eu. Me tira, Tiago Scol. Estou uma campada de gente fina lá dentro do Home Depot hoje. Ei, meu Deus, esse povo todo vai pegar meu café. Mas ele tomou um cafezinho aqui fora. Então, campada de gente fina. Estou aqui dentro da Home Depot, aqui é interessante. Vende até papel higiênico, rastel, pá. Bandeira dos Estados Unidos. Vende as máquinas aqui, ó. As ferramentas. Uma máquina dessa, que ele chama de blower, né? Que sopra 119 dólares. Uma máquina dessa de cortar a grama, a gasolina, por 169 dólares. Que vende de tudo. É um negócio para churrasco. Ah, vou falar de cinco coisas aqui. Quatro, cinco coisas aqui interessantes. Que se eu viesse hoje para os Estados Unidos, com a experiência que eu tenho de vida aqui já. Já tenho 16 anos aqui nos Estados Unidos. E já estou bem gabaritado com as coisas aqui. Se eu viesse hoje, com tudo que eu sei, eu tiraria de letra. Olha mais ferramentas aqui, ó pessoal. Tem muitas ferramentas aqui. Aqui você acha de tudo. Você acha desde produtos de limpeza, até ferramentas. Tem ferramentas, produtos de limpeza, até ferramentas para construção. Tem churrasqueira. Papel higiênico. É uma baita de uma loja. Pilha. Olha só. Que linda essa loja. É uma loja, o shopping da construção. Olha só que legal essas luzes aqui. How are you? Então pessoal, eu vou falar de cinco coisas aqui. Se eu chegasse hoje nos Estados Unidos, eu primeiramente escolhia duas cidades. Eu escolhia ou Everett ou Framingham. Como eu só posso escolher uma, eu hoje, se eu chegasse aqui em Massachusetts, aqui na região de Boston, eu escolheria a cidade de Framingham. Claro que eu estou falando solteiro, mas se eu tivesse família, eu também iria para a cidade de Framingham. E se eu chegasse aqui hoje, hoje, a primeira coisa que eu iria fazer era procurar um emprego na construção. E a melhor forma de conseguir emprego na construção, tem várias formas. A internet, olha só essa área aqui que bacana. É uma área já de cozinha de granito aqui. Que bonito. Que eles vendem. How are you? I'm good. Thank you. Uma geladeira dessa por 4.200 dólares. O que você acha de tudo? Eu escolheria, se eu chegasse hoje com a experiência que eu tenho, eu escolheria a cidade de Framingham. Escolheria a cidade de Framingham. A segunda coisa que eu fazia, eu sempre falo, construção que dá dinheiro aqui nos Estados Unidos. Claro que ser caminhoneiro dá dinheiro, tudo dá dinheiro. Mas se você chega aí para trabalhar com a forma rápida, você não vai poder de cara entrar para tirar sua CDL, para ser caminhoneiro e tal. Eu gosto da construção. Construção você pode abrir sua companhia. No futuro ganhar muito dinheiro e ter seus funcionários e até mesmo ficar rico. Igual eu sempre falo, eu sempre vejo brasileiros ricos aqui na construção. Eu iria para, chegava aqui nesse shopping da construção, o Home Depot. Chegava aqui por volta de seis, seis e meia da manhã. Estacionava o meu carro lá no estacionamento. Ou então via a pé mesmo, colocava no meu celular, via a pé e procurava as vans. O pessoal chega aqui muito cedo para comprar material aqui, seis, seis e meia da manhã. Os brasileiros vêm aqui para comprar materiais. Olha o granito aqui. Aqui as torneiras. O pessoal vem muito cedo aqui para comprar material aqui, para passar o dia. Porque muitas dessas pequenas empresas, desses brasileiros, às vezes falta uma pecinha ou outra. Aí antes de ir para o trabalho, eles passam aqui, compram para passar o dia, para não ter que ficar perdendo tempo. Então antes deles irem para as obras, eles vêm aqui. E se você ficar ali no estacionamento, ou mesmo entrar aqui dentro, vê se esbarra com um brasileiro e pergunta para ele, ele vê que você está querendo trabalhar. Você vai conseguir um emprego fácil. Na primeira vez que você estiver aqui, na segunda vez, você pega o Home Depot de Framingham, o Home Depot de Everett. Eu gosto muito de Framingham. Muita gente gosta de Everett, mas eu gosto muito de Framingham. Eu escolheria a cidade de Framingham. Escolheria a cidade de Framingham e ia para a porta do Home Depot de Framingham. Uma outra coisa que eu faria, para me dar bem aqui nos Estados Unidos, olha só que área bacana aqui. Olha aí. Aqui tem fogão aqui. Olha só esse fogão. De 748 dólares. 1.500 dólares. As máquinas de lavar aqui. Tem a área dos vasos aqui. E aqui são as banheiras. Uma outra coisa que eu ia fazer, eu ia pegar um emprego na construção, ia morar na cidade de Framingham. Se eu viesse hoje para os Estados Unidos, ia morar na cidade de Framingham. Se eu tivesse feito isso quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu estaria hoje muito bem de situação. Muito melhor do que eu estou hoje. Porque a gente chega aqui, a gente não sabe dessas coisas. Se eu tivesse um Thiago Scoprar, me ensinar tudo que eu passo para vocês, de graça, sem cobrar nada. Uma outra coisa que eu ia fazer, eu ia trabalhar durante o dia na construção. Então, a noite eu não iria trabalhar. A noite eu não iria pegar nenhum outro part-time. Nenhum outro part-time. Eu iria me dedicar a aprender inglês. Ia me dedicar a aprender inglês. Todo dia. E eu ia tirar duas, três horas do meu dia para aprender inglês. Eu ia ficar craque no inglês. Eu ia ficar craque. Ia prestar atenção. Olha as lâmpadas de LED aqui. Eu ia prestar atenção no que que... Como que o meu patrão trabalha na companhia dele. Ele ia prestar atenção no que que ele pega o serviço. Ia prestar atenção em tudo. Ia ficar ali dois, três, quatro, cinco horas na construção. Ia juntar dinheiro. Ia juntar dinheiro. Não iria mandar todo o dinheiro para o Brasil. Ia deixar um dinheiro aqui para logo, logo comprar a minha van. Comprar as minhas ferramentas. Ia abrir o meu próprio negócio nos Estados Unidos. Abrir minha própria companhia nos Estados Unidos. Ia começar pequeno. Ia começar pequeno para ficar grande. Ia começar na humildade. Uma outra coisa que eu ia fazer, se eu chegasse hoje nos Estados Unidos, uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu fiz. Eu iria toda sexta e sábado, se eu chegar solteiro, claro. Até mesmo se você chegar aqui casado, infelizmente você não pode. Você vai estar com sua princesinha. Ou então se a princesinha chegar, ela vai estar com o cuecão dela. A princesinha também pode trabalhar na construção, viu pessoal. A princesinha também pode trabalhar na construção. Tem várias áreas aqui na construção que mulher pode trabalhar tranquilamente. Olha só. Ali é para, se eu não me engano, é para garagem. Essas portas aqui é para garagem. E aqui é os motos das garagens. E aqui são outras portas. Eles vendem as portas também. Uma outra coisa que eu iria fazer, que eu iria fazer, eu iria toda sexta e sábado à noite, se eu fosse solteiro, eu iria nos barzinhos americanos. Eu ia levar 20 a 30 dólares. Ia chegar ali, tomar 3, 4 cervejas. Ia gastar 20, 30 dólares. Cada cerveja 5 dólares. Ia dar 1 dólar de gorjeta. Ia tentar ir num bar próximo da minha casa. E ia voltar. Por quê? Eu ia tentar me introduzir, inserir na sociedade americana. Eu já inseria, estar aprendendo inglês, no bate-papo ali como americana. Vai que você não se apaixona. Vai com o amor da sua vida. Estou cortando uma madeira aqui. Aqui para cá é a madeireira do shopping da construção do Home Depot. Eu iria tentar me inserir na sociedade americana. Iria me inserir na sociedade americana. Iria conhecer as americanas. Iria conhecer os americanos. Iria tentar aprender mais inglês. Dessa forma, eu conheceria o sistema dos Estados Unidos. Porque muitas coisas, o que acontece? A gente chega aqui nos Estados Unidos, A gente vai trabalhar nessas companhias pequenas de brasileiros. A gente convive só com brasileiros, só com brasileiros, só com brasileiros. Acaba que você não conhece o sistema americano. O sistema financeiro. Como que é o sistema realmente? Você só vai aprender isso convivendo com americanos. Convivendo com americanos. Estudando inglês e tudo. Uma outra coisa que eu faria, eu já falei aí do inglês. Sair para você conseguir se legalizar, casar com o americano. Talvez você se apaixona por uma americana. Uma outra coisa que eu iria fazer. Olha só as torneiras aqui. Que é os acessórios que você coloca no banheiro. Os espelhos, os acessórios, tem ferramentas, chave de fenda. Tem tudo aqui nessa área. Uma torneira dessa aqui, 359 dólares. Essa torneira. Essa é bonitona, hein? Olha. Tem tipo um imã aqui, ó. Que ela encaixa. Essa aqui, 279 dólares. Rapaz, está limpando aqui, ó. How are you? E aqui você acha as pecinhas, né? Os registros. Você acha prego, acha de tudo aqui que você imaginar. Da área de juntores, switches, né? Se eu chegasse hoje aqui nos Estados Unidos, eu iria tentar ao máximo. Hoje eu não conhecia na minha época. Não conhecia na minha época. Hoje, com o tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu iria tentar ao máximo fazer o meu crédito. Eu iria tentar ao máximo fazer o meu crédito quando eu cheguei. Se eu chegasse hoje. Quando eu cheguei, eu não pensava nesse negócio de crédito. Tinha outra imaginação. Não pensava que eu ia ficar aqui. Mas acontece que todo mundo que chega aqui acaba ficando. É difícil você regressar para o Brasil. Eu iria abrir uma conta no banco. Abrir uma conta no banco. Depois de dois meses, ali, tirar o meu IT number. Ou se puder, eu ter acesso a tirar o social. Geralmente, para tirar o social, você tem que ter permissão de trabalho. Mas eu iria tirar o meu IT number. Iria tirar um cartão de crédito. Fazer uma compra. A prestação de um cartão de crédito ali. Iria manusear aquele cartão de crédito. Iria fazer o meu crédito. Porque depois, num certo período que você estiver aqui com dois, três, quatro anos. Você vai ter um crédito bom. E com dois, três anos, eu ia declarar o meu imposto de renda de uma forma correta. Para depois de dois, três anos, comprar a minha casa aqui. Eu iria trabalhando certinho. Compraria uma casa aqui, financiada. Como imigrante ilegal ou legal, também pode. Viu, pessoal? O imigrante ilegal, ele também pode comprar a casa aqui nos Estados Unidos. E depois, se tiver com o meu crédito bom, com a casa boa. Aí, eu e o Steve não precisava ficar pagando aluguel. Porque pagar aluguel é besteira. Você vai investir o seu dinheiro. Como você está? Como você está? Over here we can find everything, não é? Perguntei para ele se aqui a gente pode achar de tudo. Ele falou, espero que sim. Eu iria fazer essas cinco coisas, se eu chegasse hoje nos Estados Unidos. Iria fazer o meu crédito. Iria vir aqui na Home Depot para trabalhar na construção. Pedir emprego aqui. E claro, iria aprender inglês. E claro, iria tentar me legalizar. E claro, iria me inserir na sociedade americana. Conversar com americanos. Uma outra coisa também que é muito importante. Você ter carro quando você chega aqui nos Estados Unidos. E eu sempre falo, carro é bom você comprar um carro barato no início. Carro é bom você comprar um carro barato para quebrar um galho para você. Carro na faixa de dois mil, três mil, quatro mil dólares. E você pode comprar um carro lá naquele lixão de bosta. Você precisa só de um carrinho para ir e voltar. Você não precisa de mais nada não. Porque as pessoas elas querem chegar aqui. Elas querem ostentar. Muitas dessas pessoas. Quando compra carro aí a prestação para poder ostentar. Se você estiver trabalhando na construção, você não precisa disso, pessoal. Você não precisa disso. Talvez você nem carro você vai precisar. Talvez a pessoa vai parar na porta da sua casa para te levar para trabalhar. E agora, campada de gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço para uma campada de gente maravilhosa. Quero mandar um abraço para o casalzinho do Instagram. O Adalberto e a esposa dele, a Daniela. Os cariocas lá no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço para o meu amigo Eri Rodrigues. O Eri está lá em Brasília, no DF Candango. Quero mandar um abraço para o meu amigo. Olha só o nome do camarada. Elmin Balmeister. Balmeister. Lá em Nazaré Paulista, São Paulo. Quero mandar um abraço para uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Tiago Skol? A cidade de Banearo, Pissarras. Lá em Santa Catarina. Fica a 120 quilômetros de Floripa. Fica ali, pertinho de Florianópolis. 120 quilômetros. Ali, uma hora e meia, você está lá nas praias de Pissarra. E o que tem lá em Pissarra, Tiago Skol? Lá em Pissarra é bacana, pessoal. Lá tem o Museu Oceanográfico Univale. A Praia de Pissarras. A Praia dos Palmeiras. A Ponta do Jax. Lá tem uma campada de coisa para você fazer. A Barra do Rio, Pissarras. Mas lá em Pissarras, campada de enfim. Lá tem um problema. Você vai chegando lá em Pissarra, fica a 120 quilômetros de Florianópolis. Vai devagarzinho. Você vai chegar lá, vai ter umas lojas grandes dessas aqui, Tiago Skol. Será que vai ter? Acho que não vai ter. Não, não vai ter não. Você vai chegando lá, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Um tanto de homem feio que tem lá em Pissarra. 500% dos homens é tudo feio, tudo feio. Nunca vi, nunca vi. Mas 500% das mulheres é tudo bonita, tudo bonita. Vai estar na Avenida Nerel Ramos. Você vai chegando lá na Avenida Nerel Ramos, lá no centro. Nossa Senhora, um tanto de homem feio sentado, um tanto de homem feio. 500% dos homens feios de Pissarras é tudo feio, tudo feio. Mas 500% das mulheres é tudo bonita. Visite Pissarras, campada de gente fina. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar sobre esse assunto. Então, campada de gente fina. Chács Colvai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeozinho bacana dentro do Home Depot. Então, eu faria essas coisas que eu falei para vocês, pessoal. Eu trabalharia na construção se eu chegasse hoje aqui nos Estados Unidos. Eu viria aqui para esse estacionamento aqui. Procurava um emprego aqui. Aqui de manhã cedo é cheio de van aqui. Cheio de van aqui das empresas que vêm aqui procurar comprar as coisas. Deria inglês. Inglês é muito importante, claro. E arrumava o meu crédito, claro. Tentava me inserir na sociedade americana. Arrumava o meu crédito para comprar uma casa aqui. E no futuro usar também esse crédito para poder montar a minha empresa de uma forma certinha. Porque às vezes você quer montar uma empresa muito maior. Você quer comprar... Quer pegar dinheiro no banco financiado para comprar algumas ferramentas. Comprar máquinas pesadas. Se você arrumar o seu crédito é muito bacana também para isso mesmo. E claro também, comprava um carro simples no começo. Comprava um carro lá naquele lixão de bosta. Lá você acha um carrinho bom lá de mil, dois mil, três mil dólares. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. E se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.